ae ae beleza galera bom demais todo mundo convidado ai Fala pra galera aí! Mano, Maria! Isso é tudo! Tá no foco já, ó! Isso é nóis! Baixa o pé, baixa o pé! Cachaça, aboalha! Hoje é Suni Voice, hein? Ouvidinha marromena! Essa que eu tô vivendo! Ouvidinha marromena! Essa que eu tô vivendo! A mulherada me querendo! E eu sou metendo! A cara na cachaça! Ou cachaça aboada! Vivo até de madrugada! Ou cachaça aboada! Bebo com a mulherada! Ou cachaça aboada! Bebo até de madrugada! Ou cachaça aboada! Cachaça aboada! Cachaça aboada! Chuma na catraca, hein? Um dois pra lá e dois pra cá, hein? Eita nóis! Ouvidinha marromena! Ouvidinha marromena! Essa que eu tô vivendo! Mas ouvidinha marromena! Essa que eu tô vivendo! A mulherada me querendo! E eu sou metendo! A cara na cachaça! Ou cachaça aboada! Vivo até de madrugada! Ou cachaça aboada! Vivo com a mulherada! Ou cachaça aboada! E tá cara na cachaça! Ou cachaça aboada! Vivo até de madrugada! Ou cachaça aboada! Vivo com a mulherada! Ou cachaça aboada! Vivo até de madrugada! Ou cachaça aboada! Cachaça aboada! Vivo cachaça aboada! Vivo cachaça aboada! Vai me matar, hein? É gaixão! Teste mais um litro pra mim aí! É roxessor e voz, hein? Baixa o pé! Baixa o pé, meu bem!